E no vídeo de hoje, pessoal, estou aqui trazendo para vocês um comparativo, um breve comparativo do S20 FE ao lado aqui do S21 FE, que é o seu sucessor. Porém, nesse vídeo, queria dizer para vocês, na real mesmo, que não faz o menor sentido hoje, na data de hoje, você comprar o Galaxy S21 FE por causa de um ponto apenas, que é o preço. O preço desse aparelho está muito elevado. Agora não vale muito a pena, porque ele chegou no Brasil custando exatamente o mesmo valor que o S20 FE chegou aqui no Brasil em 2020, no início de 2020, custando R$ 4.499,00. E depois baixou drasticamente esse valor. Então, lá para frente, quando o S21 FE estiver com preço abaixo dos R$ 2.500,00, aí sim vai estar valendo a pena. Porque, de forma geral, esses dois aparelhos aqui são iguaizinhos, ou seja, tem as mesmas características. A mesma tela, o mesmo desempenho, a mesma quantidade de armazenamento, a mesma quantidade de memória RAM, a mesma capacidade da bateria, que inclusive é o ponto de menor destaque do Galaxy S20 FE. Todo mundo está comprando esse aparelho, ele entrega um desempenho absurdo, a configuração de câmera é espetacular, tudo nele é muito bom. Porém, tem um ponto negativo, que é a bateria. A bateria adrena muito rápida, a galera reclama muito disso. Então, eu creio que não vai ser muito diferente no S21 FE. Ainda por cima, outra coisa que não faz o menor sentido, você comprar o S21 FE. Olha só o tamanho da caixa do Galaxy S20 FE. E olha o tamanho da caixa do S21 FE. Ou seja, o S21 FE, ele não vem aqui com o adaptador de carga, não vem com o fone de ouvido também. Coisa que o S20 já entrega o adaptador de carga de 25 watts de potência, fones de ouvido da AKG. Isso é muito importante. Inclusive, o adaptador de carga do S21 FE, você tem que solicitar pelo site da Samsung e esperar chegar no seu endereço. Eu não sei se ainda está valendo a promoção que você solicita também um fone de ouvido Bluetooth da Samsung. Não sei, eu acho que é por tempo limitado, mas a questão do adaptador é vitalício. Até finalizar a comercialização do aparelho, você pode solicitar o adaptador de carga na caixa do aparelho. Então, tem esse ponto a ser observado. Mas vamos lá comentar um pouco mais sobre esses dois aparelhos ao longo desse vídeo. E adianto a você que se você quiser saber detalhe por detalhe de cada característica do S20 FE e do S21 FE, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um comparativo especificando todas as características, nos mínimos detalhes dos dois modelos. Está aqui o link na descrição do vídeo, é só você clicar aí e conferir. Porque aqui nesse vídeo a gente vai entrar em comentários de coisas mais importantes desses aparelhos. Mas se você quiser saber detalhe por detalhe, o link está na descrição do vídeo. E já peço a você para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Todo mundo clica no gostei e vamos nessa. Bom pessoal, estou de volta. Então, olha só. Na segunda câmera, já queria mostrar um pouco do design desses dois aparelhos. Teve algumas modificações na questão de design. Porém, na traseira, os dois aparelhos ainda continuam sendo construídos em plástico, como vocês podem ver. O módulo de câmera foi modificado, sendo que o S21 FE teve um módulo muito parecido com a linha S21 da Samsung e o S22 também. Na frontal, como eu disse no início do vídeo, os dois aparelhos têm uma tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Porém, o tamanho do display foi levemente diminuído aqui. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas é coisa muito pouca. E essa tela AMOLED permite o desbloqueio do aparelho através das digitais abaixo do display. Olha só. O S21 FE também. E assim pessoal, configuração de câmera. Os dois aparelhos têm basicamente a mesma configuração de câmera. Ou seja, câmera principal de 12 megapixels, câmera ultra grande angular de 8 megapixels. Na verdade não. A câmera ultra grande angular também é de 12 megapixels. E a câmera telephoto, que é sim de 12 megapixels. Na frontal, temos câmeras frontais de 32 megapixels em ambos os dispositivos. Então, basicamente, você não encontra e não vai encontrar nenhuma diferença de um por outro. Talvez, na questão de reprodução de imagens, se você for reproduzir simultaneamente nos dois aparelhos, você note diferenças mínimas entre um e outro. Mas, de forma geral, o que temos aqui é basicamente o mesmo aparelho com pequenos aperfeiçoamentos. E a diferença principal aqui, na verdade, está no processador. Porque a versão que está sendo disponibilizada do Galaxy S21 FE aqui no Brasil é a versão com processador da Samsung, o Exynos, que é o 2100, se eu não me engano. Agora me fugiu da mente. Porque são tantos processadores, a gente fala de tantas configurações aqui, e às vezes falta dar um branco às vezes. Ao contrário do S20 FE, que vem com processador Snapdragon 865, que é o favorito da galera. Se você perguntar a uma pessoa hoje que entende um pouco de celular, se ela prefere um celular com processador Qualcomm ou processador Exynos, eu acredito que 99% das pessoas vão responder que preferem um smartphone com processador da Qualcomm, da linha Snapdragon. E eu acho que chega a ser irrelevante fazer um comparativo, mostrar coisa por coisa aqui nesses aparelhos, porque são basicamente a mesma configuração. Pode ter uma diferençazinha ali na captura de imagem, às vezes é a posição que você capturou a foto, tem uma pequena diferença, mas no geral ele tem a mesma configuração de câmera, ou seja, é para entregar o mesmo resultado, tanto em vídeo quanto em foto, tanto na câmera frutal quanto na câmera principal. Mas só para não ficar nas minhas palavras, olha só, executando aqui o software de câmera de dois aparelhos, e aí você encontra aqui a câmera principal, uma vez zoom, a câmera ultra-grangular e a câmera telephoto. Nada de diferente nesses aparelhos. Modo vídeo, também as mesmas capacidades, ou seja, o aparelho consegue gravar vídeos em 4K a 60fps, a mesma coisa que 4K a 60fps. Mudando para câmera frontal, também você consegue gravar vídeos aí em 4K a 60fps nos dois aparelhos. Só para nível de comparação, vou passar algumas fotos aí capturadas nos dois aparelhos, na mesma posição, no mesmo ângulo, e vocês vão comentar na seção dos comentários. Porque não tem diferença, na verdade. Vocês vão concordar comigo que são iguaizinhos. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.